A Defensoria Pública aqui de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha contra a desinformação. A ideia é mostrar para as pessoas o que deve ser questionado antes de acreditar naquilo que está sendo divulgado, para assim não cair nas fake news, principalmente esse ano, o ano de eleição, o que tem de fake news, o que tem de informação falsa em todos os sentidos, viu gente? A Ingrid Rocha, ela preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa campanha da Defensoria Pública aqui de Mato Grosso do Sul. O termo fake news se popularizou nos últimos anos no Brasil e ganhou força com as ferramentas digitais. Apesar do tema ter tido visibilidade em todo o país, nas ruas de Campo Grande tem gente que não conhece. O que é fake news? Eu não sei. Fake news significa notícia falsa. É aquela informação que, sem base em dados e distante da realidade, ajuda na desinformação. Algumas pessoas veem a situação como perigosa e outras não se incomodam. Muito prejudicial, porque as pessoas já não têm muita vontade de buscar o conhecimento de fato, né? Porque se você busca, se você vai atrás, você consegue entender muita coisa, mas as pessoas têm preguiça. Aí joga as coisas na rede mastigada, a pessoa só pega a informação e passa para frente. Ou seja, você continua desinformado, não sabe de nada e aí você opina, você briga, você entra em causas que você não faz nem a dimensão da noção do que você está falando. Você está aí no embalo, né? Eu particularmente, eu não me incomodo não, de verdade. Eu sempre falo o seguinte, às vezes é uma coisa assim, tão pequena, a pessoa faz uma tempestade no copo d'água, né? E vice-versa. Então, eu particularmente, eu particularmente não me incomodo não. Em Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública está preocupada com esta situação e lançou uma campanha contra a desinformação. A iniciativa vem após a instituição perceber o quanto esse tipo de informação tem impactado a vida das pessoas pelo mundo, segundo a Defensora Pública-Geral, Patrícia Elias Cozolino de Oliveira. A Defensoria inicia uma campanha contra a desinformação. O que significa isso? Nós observamos que no Brasil e também em outros países, hoje as pessoas tomam suas decisões, suas opções em relação à vida, muito baseada em informações que não são reais, que não são verdadeiras. Então, a Defensoria, como uma instituição guardiã da cidadania, guardiã da democracia, se preocupou e se preocupa com isso e lança essa campanha que agora se inicia. A Defensoria vai ajudar as pessoas a identificarem as características das fake news, como a falta de fontes. Por exemplo, a notícia diz que médicos recomendam determinado medicamento ou procedimento e não dá nome a esses médicos. Essa campanha também se estende aos assistidos que chegam à Defensoria Pública e buscam o atendimento na área jurídica. Nós também produziremos material para que seja entregue a essas pessoas, para que elas sejam esclarecidas e tenham um juízo de valor maior sobre qualquer informação que chegue até elas. As informações serão divulgadas nos canais de comunicação da Defensoria e a campanha faz parte da comemoração dos 40 anos da instituição.